Rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês, se tem algo que eu me amarro, em todos os esportes, sempre gostei muito de futebol, agora estou começando a acompanhar basquete mais a fundo, e pô, nessa NBA mesmo, acompanhar e entender como esse time do Denver Nuggets se formou, foi algo que eu me amarrei em fazer, eu tenho visto vários documentários sobre a formação desse Manchester City, então, assim, é algo que eu gosto, entender como se constroem os times campeões, entender como se constroem as grandes campanhas, e eu acho que isso que eu também curto tanto aqui no meu trabalho, sabe, aqui com vocês, que a gente vem acompanhando a formação de um Atlético, a montagem de um Atlético, desde o primeiro jogo da temporada que a gente estava ao lado do Atlético, antes de começar a pré-temporada a gente já estava tentando entender quais vão ser os primeiros passos do Paulo Turra, quais são as intenções do Paulo Turra, eu acho que no final das contas, entender intenções acaba sendo muito importante para a gente ter noção desse processo como um todo, sabe, e eu acho que o Atlético ele errou muito no processo, eu acho que o Paulo Turra ele errou muito no processo, a comissão técnica do Atlético errou muito no processo, porque eu vou explicar para vocês a primeira parte, porque depois tem o Merchan, aí depois eu explico a segunda parte. O Atlético ele começa o Campeonato Paranaense, com a gente olhando assim os primeiros jogos e a gente falando, porra, é basicamente a mesma coisa de 2022, aí o tempo foi passando, o time foi melhorando, o time foi crescendo, a gente olhou e falou assim, calma aí que tem alguma coisa especial, o time jogando com dois meias, ficando mais com a bola, agredindo mais o adversário, encontrando boas soluções, Vitor Bueno e Terence entendendo muito bem, Fernandinho chegando de trás para ajudar na construção, o Eric, pô, maravilhoso, o Canobre fazendo um bom estadual, o Vitor Roque chegando depois de uma primeira fase onde o Pablo foi artilheiro e o Vitor Roque continuando, marcando muitos gols, então assim, parecia que tinha uma mudança, só que quando as principais competições elas começaram, o Atlético ele voltou-se à versão 2022, então o que era para ser a preparação do Atlético foi jogado no lixo, então a construção desse Atlético, ela foi completamente ineficaz, porque você teve várias mudanças de direção, a primeira entrevista do Paulo Turra, que foi uma entrevista que saiu no Furacão Live, ele falava que ele ia fazer um time muito intenso sem a bola, que gostava muito de jogar atacando espaço, famoso contra-ataque, mas ia querer fazer um time que tivesse mais a bola, aproveitasse mais a bola, e eu vou te falar que eu não acho que seja só a culpa do Turra, do time não ter essa vertente, eu acho que também é culpa do Turra, mas eu posso te dizer com toda tranquilidade do mundo, informação de bastidores, o Turra ele se incomoda muito mais com o momento que o Atlético não fica com a bola do que com o Filipão, o Filipão não se incomoda nada, o Filipão ele gosta e acredita nesse modelo de jogo, então assim, a gente tem uma pausa grande, considerado, levando em consideração as outras pausas que a gente vai ter na temporada, e é a partir dessa pausa, que eu acho que o Atlético ele precisa voltar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Libertadores como uma nova versão, uma nova versão que busca um caminho só, e a questão não é ser reativo, propositivo, ter a bola ou não ter a bola, a questão é definir um caminho que você quer seguir até o final da temporada, e acreditar nele, esse caminho óbvio ele não precisa ser extremo, ele pode ser totalmente equilibrado, mas é sobre esse caminho que a gente vai falar até o final do vídeo, mas antes eu preciso lembrar vocês de deixar o like, de se inscrever no canal, lembrar que a KTO patrocina esse vídeo a melhor e maior casa de apostas do Brasil, não sei se é maior, mas é maior do nosso coração aqui no canal Três Pontos, então lembra de usar o nosso código Três Pontos lá na KTO, então assim, aí você vai me perguntar, pô Thiago, mas que versão é essa, que o Atlético, cara, tô com esse casaco, tô começando a suar, cara, e olha a caixa que aqui faz frio, mas no final das contas faz nada, qual versão você acha que o Atlético ele tem que seguir até o final da temporada? Sendo bem sincero, fazendo uma mistura aqui, em relação ao que a comissão pensa, o que dá para tirar dos jogadores, e o que dá para ser feito em tão pouco tempo, eu acho que o Atlético ele tem que ser um time de transição sim, o Atlético ele não tem que ter vergonha de ser um time de transição forte, um time de contra-ataque, eu acho que o Atlético super combina com o time de contra-ataque, mas o Atlético ele tem que ser um time de contra-ataque foda, tem que ser o melhor time de contra-ataque do Brasil, a ideia é essa, ninguém vai transicionar melhor que a gente, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, ninguém, a gente tem jogadores para fazer um time de contra-ataque muito bom, sabe? Canóbio, Eric, Christian, Alex, todos ali encaixam super bem, Fernando, todos encaixam super bem, Coelho, Thiago, jogadores que correm, jogadores que quando a bola chega no pé deles, eles tem que valorizar a bola, pode não sair muita coisa, mas jogadores que são muito dedicados, se propõem a defender da melhor maneira possível, e jogadores que atacam o espaço, se o Atlético entender, que é esse o caminho para ele seguir até a reta final da temporada, eu acho que o Atlético vai ganhar muito, porque é um modelo simples, um modelo de fácil assimilação, um modelo que não ignora o que a comissão pensa, e um modelo que eu acho que respeita vários, e vários, e vários jogadores ali, e as suas principais características, é essa conta que devia ter sido feita no início da temporada, o que que a gente acredita de futebol? O que que os jogadores podem entregar de futebol? O que não pode acontecer, é num jogo, ah, nesse jogo a gente vai propor, nesse jogo a gente vai reagir, mas naquele jogo lá, a gente vai voltar a propor, agora vem uma sequência, onde a gente vai reagir em três, e eu tô sendo super simplista, eu sei, mas essa indefinição, e a gente tá chegando na metade da temporada, ela não ajuda ninguém, e ela não deixa o Atlético ter uma identidade, qual é a identidade do Atlético? Ah, é um time que fica retrancado? Nem isso dá pra dizer, porque nos jogos na Areia da Baixada, é um Atlético que tenta sair, é um Atlético que tenta jogar, é um Atlético que tenta propor mais o jogo, então assim, a gente precisa trabalhar, o Atlético precisa trabalhar nesse intervalo, pra ser um time mais reconhecível, não só reconhecível pela torcida, mas reconhecível pelos jogadores, é isso que eu tenho que fazer nesse momento, é isso que eu tenho que fazer naquele momento, criar padrões de jogo, criar padrões pra atacar, criar padrões pra defender, se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que, o trabalho do Turra cresce, o Turra ele vai ser melhor conceituado ali, porque hoje a avaliação em relação ao Paulo Turra é péssima, o Paulo Turra ele precisa reagir de alguma maneira, eu acho que não tem maneira melhor, do que dar uma cara a esse time do Atlético, e esse time do Atlético ele está precisando sim de uma cara, definir uma cara, é um time que tem vários bons jogadores, mas vários bons jogadores sem identidade, são só vários bons jogadores num time, e a gente está nesse momento da temporada, vivo em três frentes, muito graças a esses bons jogadores, está na hora da comissão técnica aparecer na temporada, e fazer algo pra potencializar mais esse trabalho, na real já passou da hora, mas se os caras não estão incomodados, acho que todo mundo está, está na hora da comissão técnica que vai começar a fazer a diferença, porque o Abel vai fazer a diferença, o Sampaoli vai fazer a diferença, o Diniz vai fazer a diferença, o Dorival está fazendo a diferença, sabe, o Luiz Castro está fazendo a diferença, e aqui a gente tem vários jogadores fazendo a diferença, o Fernandinho já fez a diferença na temporada, Terence, Vitor Bueno, Vitor Roque, Pablo, Christian, Bento, mas está na hora do Turra, do Filipão, começar a fazer a diferença no Atlético, é muito difícil jogar desfalcado, mas é muito difícil jogar sem uma ideia, talvez seja o maior desfalque do Atlético na temporada, uma ideia de jogo, e repito, sete dias não são nada, mas jogar de maneira reativa, também não é a coisa mais complicada do mundo, para passar por um grupo, esse intervalo é fundamental para o Atlético, para a sequência da temporada, se nada mudar, minha esperança vai diminuir consideravelmente, consideravelmente.